Meu nome é Paula Diniz Galera, sou professora associada a 4 da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária. Dou aula na Medicina Veterinária desde 2004 e ministro as disciplinas de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, Técnica Cirúrgica Veterinária, as disciplinas práticas relacionadas à cirurgia de pequenos animais e mais recentemente a oftalmologia veterinária. O projeto Quiz em Oftalmologia Veterinária é um projeto que objetivou trazer para a sala de aula um pouquinho da informática para motivar um pouco os alunos e para que a gente pudesse testar o conteúdo ministrado na aula anterior e que os próprios alunos pudessem fazer uma avaliação sobre o processo de ensino-aprendizado e juntamente com os alunos o professor também consegue fazer essa avaliação. Então ele foi criado através de um aplicativo que os alunos podem obter no celular e as alunas que desenvolveram o projeto elas elaboraram questões pertinentes ao conteúdo programático que foi ministrado em aula anterior à aplicação do questionário. Embora ele seja inovador aqui na nossa rotina, aqui na sala de aula da UNB ou especificamente da Medicina Veterinária, esse é um aplicativo que tem sido usado extensivamente já nas universidades no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, e também nos congressos internacionais, seja americanos ou europeus, é uma ferramenta que tem sido usada tanto para funcionar como algo lúdico, mas também para fixar conhecimento e envolver os participantes naquele assunto que está sendo desenvolvido. Posteriormente à aplicação das questões relativas ao conteúdo programático, eu solicitei às alunas que elas desenvolvessem também um questionário que pudesse ser respondido pelo Google imediatamente após o desenvolvimento da ferramenta de ensino e para a gente poder avaliar, ter um feedback em relação aos alunos, quanto principalmente a motivação deles saírem da sala de aula e verificarem qual a necessidade deles estudarem o conteúdo, então se eles se sentiram motivados a sair da aula e fixar o conhecimento, quanto a se aquele tipo de modalidade de ensino, ele traria a motivação no aprendizado do conteúdo e também para que eles pudessem fazer uma autoavaliação de como eles estavam estudando e se o estudo deles estava sendo suficiente para o conteúdo que foi ministrado. E a nossa resposta na maioria das questões superou 90% de aceitação dos alunos, mostrando que a gente teve um resultado bastante positivo. Embora esse aplicativo tenha sido desenvolvido por um conteúdo específico, para ser aplicado em duas disciplinas, ele pode ser aplicado em qualquer disciplina. Nós limitamos inicialmente a essas aulas porque a elaboração dele exige um estudo prévio do conteúdo, um conhecimento, para que o questionário possa ser desenvolvido. E como esse questionário foi desenvolvido por alunas, elas precisaram de um tempo relativamente longo para lerem sobre o assunto, estudarem e conseguirem elaborar as questões. Porque só após isso que eu sentei para corrigir as questões juntamente com elas, tanto da parte técnica como a parte didática em como elaborar uma questão. Então ele exigiu um tempo maior de preparo, mas sim pode ser aplicado em qualquer disciplina e eu acredito que a aceitabilidade vai ser a mesma.